Olá meus amigos, minhas amigas, concluímos há pouco aqui no parlamento catarinense uma importante votação num projeto que trata do reajuste dos vencimentos dos nossos professores. Nós tivemos somente um voto contrário, restante todos votaram favorável ao projeto, portanto em Santa Catarina nenhum professor irá receber menos de 5 mil reais e mais, este aumento ele é retroativo a fevereiro deste ano, ou seja, exemplificando, um professor que hoje ganha 3.500 reais no seu vencimento, no seu salário no final do mês, ele passará a receber mais 1.500 reais, então ele vai receber 5 mil reais como vencimento e mais 1.500 reais que é retroativo ao mês de fevereiro, então ele vai passar a receber 6.500 reais, um grande avanço e eu quero destacar aqui, quero destacar aqui que este projeto ele veio para a Assembleia Legislativa sem nenhum protesto, não teve protesto, não teve movimentação, não teve greve, não teve paralisação de forma alguma ele veio por iniciativa do governo do estado de Santa Catarina, do governador Carlos Moisés porque lá com ele está o secretário de educação, deputado Vampiro, deputado, nosso colega deputado está lá como secretário estadual e por iniciativa deles o projeto veio até o parlamento e nós fizemos uma tramitação rápida porque o nosso professor merece e hoje votamos primeiro, segundo turno e redação final, portanto você professor aqui está a resposta já de um trabalho que nós estamos construindo para valorizar o magistério público do estado de Santa Catarina um grande abraço a todos, fiquem ligados, fiquem ligados nas nossas redes sociais que nós estaremos sempre passando informações importantes, informações que ajudarão o desenvolvimento de Santa Catarina e acima de tudo valorizando cada vez mais o catarinense um grande abraço a todos Amém